Opa! E aí, de boa? Nesse vídeo eu vou ensinar como remover o amarelo dos dentes. Esse é um problema muito comum, principalmente quando você utiliza algum preset, algum filtro ou até mesmo a pessoa tem realmente o dente amarelo. Então eu vou ensinar como corrigir isso e pra não fazer dois vídeos, eu vou ensinar logo no Photoshop e também no Lightroom. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final que o conteúdo tá top! Já estou aqui com o Photoshop aberto e agora vamos fazer a correção desses dentes amarelos. Você vê que tá realmente muito amarelo e a gente vai corrigir isso de uma maneira bem simples. Primeiro eu vou pegar minha ferramenta de laço, que é a tecla de atalho L. Se você apertar L e selecionar outra ferramenta, você pode vir bem no cantinho aqui, onde tem essa setinha, você clica e segura, que ele vai te abrir várias ferramentas. Você tem que selecionar a ferramenta de laço. Com a ferramenta selecionada, eu vou fazer um desenho em volta dos dentes dele. Não precisa ser totalmente preciso, tá? Pode ser assim, dessa forma que eu fiz, não precisa ser bem detalhado, bem desenhado. Agora eu vou vir aqui, ó, bem no cantinho, nesse ícone aqui, vou clicar e vai me abrir várias opções. Eu vou selecionar o ajuste de matiz e saturação. Ele me abriu aqui o painel de propriedades. Aqui eu tenho matiz, saturação e luminosidade. Se eu mudar matiz, ele vai mudar matiz de toda a seleção que eu fiz. Porque você pode ver aqui do lado que ele criou uma máscara. E essa parte que tá branca é a parte onde a gente vai aplicar o ajuste. Imagina que esse retângulo aqui é o mesmo retângulo da foto. E essa parte que tá branca é só a área que o ajuste vai pegar. Beleza. E se eu tirar aqui a saturação, ele também vai mexer na saturação de toda essa área. Mas agora eu vou vir aqui em principal. Eu vou clicar e escolher amarelos. Agora, quando eu mexer aqui na saturação, eu vou estar mexendo somente na saturação do amarelo. Então, eu vou deixar em menos 100. E vou aumentar a luminosidade. E aqui a gente vê o antes e o depois, ó. Podemos clicar nesse olhinho aqui. Ou nesse olho aqui, ó. Antes. Depois. Chegar mais pertinho. Antes e depois. Então, você já tirou de forma bem fácil o amarelado do dente. Agora, vamos fazer lá no Lightroom. Beleza. Aqui no Lightroom, a gente vai utilizar a ferramenta de pincel. Vou clicar na ferramenta. Vou segurar Alt e clicar aqui em Redefinir. Quando eu seguro Alt, aqui em efeito, ele vai mudar para Redefinir. Para ele zerar tudo, zerar todas as configurações do meu pincel. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Aumento aqui a exposição. E diminui a saturação. Deixar aqui em menos 100. E 0,58 de exposição. Eu vou ativar aqui, ó. A sobreposição de máscara. Para ele mostrar aonde que eu estou fazendo o ajuste. E também aqui selecionar máscara automática. Muito importante. Vou aproximar mais para ficar melhor de visualizar. Agora eu vou passar o pincel. Só tem um problema. Essa máscara, ela está vermelha. E a gente vai mudar para verde. Porque quando eu passar, se caso eu erre, passe um pouquinho aqui nos lábios. Eu não vou perceber. Então eu vou apertar o atalho Shift, ó. Para mudar a cor dessa máscara. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Agora aqui eu tenho que passar só nos dentes. Então eu não posso ultrapassar essa área. Aqui eu tenho que tomar mais cuidado. No Photoshop é mais simples. Se você passou em uma área que você não queria. Você segura Alt. E passa e remove. O sinal de mais vai virar sinal de menos. Aí você remove o ajuste. Beleza. Quando eu fizer o ajuste, eu aperto o ó novamente. Ou venho aqui e desativo a sobreposição da máscara. Dá para ver que ficou ainda alguns detalhes para ser resolvidos. Vou diminuir um pouquinho aqui a exposição. Deixar em 0,34. E a saturação eu vou deixar em menos 64. E agora é só corrigir essas áreas, esses pequenos detalhes. E também não deixar o dente tão branco, porque fica muito artificial. Vou até aumentar um pouquinho a saturação. E eu acho que está ok. Vamos ver aqui o antes e depois. Antes. E depois. Vê aqui a foto por inteiro. Antes. E depois do ajuste. E aí, da hora, né? Então faz o seguinte. Se você quer aprender mais sobre Photoshop, clica aqui no primeiro link da descrição que você vai entrar para o meu grupo VIP. Lá você vai ter uma oferta única e exclusiva para participar da minha próxima turma do treinamento Descomplicando Photoshop. É um treinamento específico para fotógrafo e que vai elevar sua fotografia para outro nível. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá no Instagram, underline brunofotos. Me manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia. E é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri